Qual é o limite entre fantasia e realidade? A Comic Con, ou convenção de quadrinhos, é considerada a maior celebração da cultura pop. A edição de 2018 começou na quinta-feira na cidade americana de San Diego. Milhares de aficionados aproveitaram para se fantasiar com as roupas de seus personagens favoritos, uma prática conhecida como cosplay. Acredito que a roupa dá outra dimensão a tudo, é incrível. As pessoas se transformam, agem de outra forma, especialmente com máscaras, ficam mais altas, se sentem diferentes e é bom ser alguém diferente de quem somos todos os dias. Sempre fomos as meninas estranhas e deslocadas. Gostávamos de coisas de meninos, mas agora virou algo comum para todos. Não sei bem o porquê, acho que é uma cultura de pessoas que se aceitam e são como são. E isso é fantástico. A cada ano, cerca de 130 mil pessoas vão aos quatro dias do evento.